Imagine um mundo que toda vez que você quebra uma folha, cai itens OPs Totalmente diferentes E cada variação de folha, dropa um tipo de item único Um mais insano que o outro E eu vou usar isso pra gerar o Minecraft o mais rápido possível Olha, honestamente eu nem sei como dizer isso Mas qual é a chance de eu criar um mapa de Minecraft Onde as folhas dropam itens OPs Que nascem num deserto E pra piorar, qual é a chance disso acontecer? Mano, tem uma árvore sem folha Olha, ao menos, eu tô vendo duas árvores Uma bem ali e outra bem ali Vamos nelas Mano, eu vou falar aqui na sua cara, viu? Não vou pegar o C, só de raiva Não vou pegar assim pra pensar em fazer um barco Eu vou parar mais rápido, pelo amor de Deus, cara Tá, speedrun Olha, eu fiz graveto Tá bom Bom, como eu tô num deserto e meio escasso de árvores Eu acho que eu vou pegar de volta essa bancada de trabalho Pega o marquito e vou mandar O que eu tava lendo sobre esse datapack aqui dessas folhas OPs É que a cada folha diferente de cada bioma diferente Os itens também são diferentes Então vamos começar descendo essa folha de carvalho E depois tem uma floresta ali Ainda bem, né? Por favor, carvalho seja bom Tome 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 É bom Tá, temos aqui um capacete Encantado de diamante com produção e durabilidade De ferro e uns item porcaria Ó como vai Ó como Nossa, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus As coisas já estão boas para nós Eu acho que o melhor item que a gente pode achar é uma eletra Porém, não sei se eu vou ter essa sorte toda, né? Bom, pra facilitar a minha vida Primeiro eu vou quebrar todas as folhas dessa árvore Aí depois a gente para e a gente olha tudo que a gente conseguiu Mas com certeza eu quero quebrar a folha de todos os biomas Para a gente ter algum comparativo do que pode vir Nossa, não veio um machadinho? Tá bom, né? Pelo amor de Deus Ó, eu tenho um peitoral de proteção 2 Uou Eu tenho o capacete dos deuses Eu não vou nem ler Olha quantos encantamentos aqui Vai embora o outro Uma calça neutra Deixa eu ver essa picareta aqui Boa Tá, o ideal seria agora eu conseguir achar uma bota Essa aqui, ó Vamos ver se é boa Ok, por enquanto tá bom Deixa esses itens que sobrou aqui Porque a gente não vai pegar eles Vamos levar Eu vi que bem ali tem um templo do deserto Vamos passar nele E vamos ver os itens que a gente consegue coletar Vai que tem alguma coisa boa, né? A minha ideia é o seguinte Passar por todos os biomas Quebrar todos os tipos de folha Por exemplo, carvalho Acácia Bétula E por aí em diante Para a gente poder pegar todos os itens possíveis E o meu plano é a gente tentar montar uma armadura perfeita Com todos os encantamentos que eu gosto E se eu com uma árvore dropada nederita Vamos colocar nederite também Tá, estamos aqui no templo do deserto Eu já tenho uma armadura boa Então acho que já dá para pular aqui direto Quebra Nada, nada, nada Nada Na realidade, eu vou ter que pegar um montão de areia Para conseguir sair daqui Tome, 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 tome E eu não tenho o que comer A não ser que comece a dar para mastigar semente de beterraba É como dizem O diamante não vale nada Se você não pode comer semente de beterraba Traço LGGJ Ó, eu vou quebrar essa segunda árvore aqui Peraí Bem melhor Tá, vamos ver se tem algo de comer Não É, aparentemente descobrimos o que vai me derrotar, né? E o pior é que eu não tenho nem lã para poder fazer uma cama Eu queria dormir Queria dormir, pelo amor de Deus Moço, fala Nossa, eu ia perguntar se ele sabe onde tem comida Bora de meter a caca Saca A minha cabeça como que ficou Eu acabei de parar para perceber Que a única coisa mais sara que achar comida É eu achar alguma pessoa que é legal A ponto de se inscrever no canal agora E deixar o gostei O canal do Lajota está quase chegando a 1 milhão e meio de inscritos E se você se inscrever agora vai ajudar demais Então, por favor, se inscreve no vídeo todo dia Ó, carne podre é comida Sumiu, nossa, nossa Pelo amor de Deus, cara Pelo amor de Deus, cara Mano, esse zumbi Esse não ficou ninguém, mano Tá, temos o que comer, gente Eba Ovelha Ovelha, 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 ovelha Ovelha é muito bom Porque além de dropar Itens para fazer uma cama A gente vai ter o que comer Então, pelo amor de Deus, foi mal Tome Pelo amor de Deus, foi mal Tome, 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 tome O que será que a folha de acacia dropa? Porque se eu estiver pegando comida Que nem um idiota Uou Eu não vou mais reclamar da folha de acacia Ela simplesmente dropa minérios infinitos Ceno lápis lazuli Ferro Ouro Experiência Tá, isso é legal Depois eu vou voltar aqui Agora não O que eu preciso agora Seria carvão Tá, peraí Eu tive uma ideia Eu vou quebrar essa árvore aqui E com a madeira dela Eu vou fazer um graveto Com esse graveto e os diamantes que eu tenho Eu vou fazer um machado Com o machado Obviamente eu vou quebrar madeira E como a minha vida tá quase chegando ao fim Como vocês podem ver E eu não consigo nem correr mais de fome Agora eu vou abrir um buraco nessa caverna Brincada de trabalho Duas fornalhas Metade da madeira aqui A outra metade aqui Também vou fazer uma cama Bonitinha E soneca Boa Agora temos o que comer A nossa vida vai começar a recuperar Boa E eu vou quebrar essa árvore de carvalho Pra gente ter mais madeira ainda Porque o meu plano é transformar Essas madeiras agora em carvão Ó Tô usando uma madeira pra esquentar a outra Pego um carvão vegetal E coloco aqui Vou pegar o segundo carvão vegetal E vou colocar nessa outra aqui E o terceiro aqui Aí eu paro de desperdiçar madeira E transformo todas elas em carvão Prontinho Agora Só esperar tudo Eita Quanta tralha É que se eu quebro uma árvore As folhas começam a quebrar né Aproveitei pra limpar meu inventário Bom Vou pegar minhas coisitas de volta né E agora temos carvão Diamante Ferro Fornalha Bancadas de trabalho e cama se precisar Eu quero ver o que a folha de Bétula vai dropar Nederita Repito Nederita Coisa boa Tá Com essa informação muito bela e bonita Eu acho que os itens bons vão se tornar reais O engraçado é que na Bétula Os itens estão vindo gastados Tá vendo O proteção 4 é bom hein Ok Eu acho que é mais fácil parar e olhar Que os itens do que ficar tentando dropar eles E ficar pegando Tá Pelo que eu vejo Já tem nederita suficiente pra tudo Nesse universo E temos algumas flechas que vai ajudar a derrotar o dragão Eu acho que o próximo passo é a gente começar a fazer ferramentas decentes Eu ainda queria um manlightra pra ser sincero Mas já vai ser um começo E o que eu digo com ferramentas decentes São por exemplo Este capacete Que tem durabilidade A melhor proteção Remenda Afinidade aquática E respiração É um capacete incrível Ele vale a pena virar de nederite Por mais que eu não tenha um modo de melhoria ainda Já por exemplo Essa minha calça é boa Mas ela tem maldição do desaparecimento Meu peitoral é meio neutro E a bota é uma porcaria Mas Pelo que eu entendi aqui A Bétula serve só pra conseguir minérios As armaduras dela são ruins E também a maçã dourada Que é bem legal A acácia São minérios básicos O carvalho São ferramentas que podem vir com encantamentos legais Olha esse peitoral Tá muito da hora Pena que ele tem maldição Então não Ó esse aqui tá bom Não acho que precise de remenda O peitoral já tá ótimo Essa calça tá quase ótima Eu só preciso achar uma outra Com proteção 3 Então vou separá-la aqui Ó De qualquer forma Eu já termino de montar A nossa armadura Porque eu acabei de ver Que bem pra cá Olha o bioma que tem Jungle O que significa Que só restam agora Três tipos de folhas Pra gente quebrar O da floresta De pinheiro E de carvalho escuro Se a gente conseguir achar Todos esses tipos de árvore Pra quebrar Eu acredito que a gente vai ter Uma boa chance De montar algum kit Bem maneiro Pra você poder montar Um kit bem pânico Prontinho Aqui estamos Vamos subir nessa árvore aqui E vamos começar a quebrar As folhas Tropou alguns itens Muitos itens Vamos ver o que eles fazem Saque 3 Espada legal Ó Careta legal também Será que eu já consigo Deixa eu fazer uma bigorna Aqui rapidão Eu não tenho experiência suficiente Pra poder juntar esses itens Mas Eu tenho uma ideia Antes da gente começar A pegar todas as folhas daqui E ir pra outros biomas Vamos voltar lá Pro bioma de Acácia Porque eu achei uma coisa Bem legal nele Eu só fico me perguntando Como eu não tinha pensado nisso antes Ainda é incrível Eu não tenho mais meu barco Então a gente vai nadando Pra juntar qualquer item A gente precisa De experiência E eu acho que a melhor forma De pegar experiência É realmente aqui no Acácia Porque ele atropa um frasco De experiência Assim não é muito experiência Mas é alta Por exemplo Aquela simples picareta Que a gente queria montar Vai custar 11 níveis E aqui a gente vai conseguir 11 níveis Ó 11 níveis A picareta está pronta Eficiência 5 Durabilidade e remendo Agora por exemplo Pra juntar essas duas espadas Que eu tenho aqui Vão custar 8 níveis Pronto Junto as duas Agora temos Saque 3 Remendo e afiação 4 Ainda quero melhorar mais Porém Eu já tô ficando muito feliz Porque Eita quebrou Porque o meu plano está dando certo Mas uma coisa é fato Eu acho que de todas as folhas Drop-inzopias Eu tô usando a estratégia Mais inteligente de todas Boa tarde Comeu a grama Nossa, pior que Eu tô pensando aqui O carvalho escuro É um bioma meio raro Será que vai dropar uns itens da hora? O pinheiro também, né? Prontíssimo Temos muita experiência Muita mesmo Peguei 3 packs E agora a gente pode finalmente Montar os itens legais Olha essa botinha Peso pena 4 Caraca, essa pá aqui Tá, vamos juntar a pá Que já tá boa Primeiro eu vou ver Quanto você pode juntar Essas duas pás 21 níveis E será que toda a minha experiência Vai embora? Não Eu não quero voltar lá Foi Junta as duas pás Temos uma pá ótima Minha pequena está ótima A espada está legal Bota Está perfeita Proteção 4 Peso pena 4 É tudo que eu preciso E olha O peitoral tá bom Só a calça que tá mais ou menos Deixa eu ver essa calça Que tá no chão aqui Pô, achei uma calça boa Você juntar essa calça Com esta calça 14 14, é Vai ficar boa Vai ficar boa Prontinho A armadura toda está ótima A espada tá boa A pequena tá ótima A espada tá ótima Machado não aparece Sei lá porquê Agora pra gente poder ter Naderita Falta Somente a gente conseguir Um molde de ferraria A gente vai conseguir no Nether E seria legal também Um arco e flecha E uma elytra Bom, mas levando em conta Que a gente já tá com ótimos itens E está de noite Deixa eu pular pra cá Vamos mimir E agora a gente vai sair em procura Dos últimos dois biomás que faltam Que é pinheiro E carvalho escuro Eu tô tentando pensar aqui Mas tem a folha de cerejeira Ou não? Ah, não tem Eu tô pesquisando aqui E ó Essas são todas as mudas de abre Que a gente tem nessa versão Do Minecraft que eu tô Porque esse datapack Das folhas drop-o E tem só pesa Na versão 1.19 do Mine E nela ainda não tem a cerejeira Mas tem aquilo? Que marca de folha é essa aqui? Ah, esse aqui É aquele bioma podre Que em cima das montanhas De terracota às vezes tem Dropa alguma coisa diferente, será? Não O bom dele é que normalmente Ele é em cima de uma montanha Extremamente alta E é um bioma bem plano Então passar por ele Pra chegar nos próximos Vai ser bem fácil O negócio é só torcer Pra gente achar alguma coisa boa Por exemplo Ó, ali tem uma folha de azaleia Eu acho que vale o teste Honestamente Eu acho que a azaleia Não vai dropar nada Mas É diferente É, eu tava certo Eu tava certo Não dropa nada Mas de boa Vamos continuar andando Até achar o próximo bioma Olha que bioma legal Que eu achei É tipo assim É uma bioma normal Mas com as árbitas floresta Mostrei Mas não é isso que eu ia falar não O que eu ia falar é que Carvalho escuro Carvalho escuro Finalmente achamos o bioma de Abó Brincadeira Carvalho escuro E vamos poder testar Se muda alguma coisa Ou se eu tô andando Há mó tempão Feito um idiota Eu acho que é feito um idiota Vamos lá E Gostei, gostei, gostei Valeu a pena Tá Deixa eu ver aqui Bom, deixa eu primeiro Pegar um pedaço de árvore aqui, né Bom Vou fazer gravetos E com gravetos e linhas A gente cria o nosso arco Voilá Além disso Eu vi aqui Que essas folhas Dropam pólvora O que eu vou tá pegando Porque caso eu consiga Alguma elytra de alguma forma Eu vou poder fazer os foguetes E também dropar bastante livro encantado Mas até agora Vou falar pra vocês Que só bem o livro ruim Infinidade é bom Desculpa Vou falar pra vocês Que eu acho que De todos os livros que eu peguei O único que eu tô achando interessante mesmo É o de infinidade Porque aí de noite A gente derrota um esqueleto E fora Essas flechas que eu já tenho A gente vai ter a outra flecha Só que infinita A única coisa que tá me deixando Meio com dúvidas ainda é Como que a gente vai conseguir uma elytra? A gente vai conseguir ela? Porque se ele tá dando pólvora Ele tá dando esperança E olha, mesmo após eu quebrar Um trilhão de folhas aqui Não apareceu E coincidentemente Também não apareceu Até agora Pinheiro Então no bioma de pinheiro Pode ter algumas coisas Como por exemplo Pérola do fim Para de blaze Pra poder acender o portal Elytra São as coisas que podem ter lá Eu duvido infinito Mas também existe a possibilidade Das folhas do nether Droparem algo Bom, de qualquer forma Vamos achar o pinheiro E aí A partir daí A gente vai conseguir descobrir Os próximos passos Mas de qualquer forma Eu quero passar no nether Porque eu quero colocar Nedrita em todos os meus itens Então Nós vamos fazer esse negócio aqui Completíssimo Fechou? Ó Eu tô vendo uma montanha Que tem neve Neve é um bioma próximo De pinheiro Então provavelmente Que usando essa montanha A gente vai chegar lá Ó Ali tem um pântano O pântano A folha A renda de carvalho Mas muda o bioma Vou testar também Ó tartaruga Tenho certeza absoluta Mas Vamos quebrar só por né Guarante Pai Semente beterraba Voa lá Temos dois tipos Aquele com as árvores gigantes E o com as árvores normais O da árvore gigante Vai ser meio Bom Eu não quero ter que fazer Uma torre Para chegar nos blocos Então vamos lá Das árvores normais Fora a possibilidade Das folhas do nether Esse aqui é o último bioma Então vamos quebrar aqui E depois vamos pro nether Ué Calma aí Calma aí Calma aí Bom Tem uma flecha A flecha eu queria pegar na real Mas só isso Tem paia Tá Vou fazer o seguinte Vou pegar um balde da água Vou vir nesse cascalho aqui Pronto Fazer uma pederneira E vou aqui no meu barco Em busca da gente achar Um rio de lava Vamos fazer o portal do nether E vamos ver se lá tem alguma coisa Para a gente Bom Lá tem que ter alguma coisa Para a gente Porque eu quero fazer Armadura de netherita E gostaria de uma elytra Mas se não tiver Tudo bem A armadura de netherita A gente vai ter E também lá A gente vai conseguir Pérola do fim E vara de blazes Para gerar o jogo Ó Lava Eu não tenho nenhum bloco muito bom Vamos usar bloco de ferro Para fazer o portal Então Acho que está tudo certo Água aqui Quebra aqui 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 Lava Lava Pega a água Coloca aqui Lava 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 Ai eu sempre erro Essa parte Tem que ter um bloco aqui também E lava Foi Portal pro play Ligou Entrou Estamos no nether Quebra essa folha aqui E nada Então o azul também não dropa nada Significa que aqui no nether A gente vai ter que fazer o método normal A primeira coisa que eu vou fazer Na real É quebrar um montão de bloco aqui Boa tarde Só pra gente ter uns blocos de construção Pra poder andar Se locomover Aí agora temos duas opções Na real A gente vai ter que fazer as duas Mas né Acher um baixão Ou acher uma fortaleza O que vier primeiro está ótimo Mas vamos passar pelos dois Por enquanto Pra nossa alegria A gente tem Nenhum Nossa bota é boa hein Opa Baixão Acho que o método mais prático É uma ponte até lá Uou Um pack de blocos E eu não cheguei Vamos pegar mais Vamos pegar mais Eu estou há um tempo aqui andando E eu estava pensando Eu explorei aquele baixão Eu não gravei Tipo assim Eu gravei mas tirei do vídeo Porque não tinha nada Aí eu comecei a pensar 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 E eu lembrei que No Minecraft 1.19 Se a gente pegar uma bancada de trabalho Dois ferros Quatro tapas A gente tem uma bancada de ferraria Se pegar ela Tirar toda a nossa armadura E começar a colocar nederita Sim Nessa versão ainda não tem os moldes Então é por isso que eu não achei Então GG Armadura completa Como eu podia me esquecer de uma coisa tão boba né De qualquer forma Achei uma fortaleza Que está bem aqui E nela é bem fácil A gente vai derrotar os blazes Como minha espada tem saque 3 Vai ser bem rápido Eu vou comer uma maçã encantada Porque com ela A gente vai ganhar 5 minutos De resistência ao fogo E como eu não fiz escudo E nem pretendo fazer A gente não vai precisar usar ele Para se defender do fogo Homem 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 Já temos o suficiente Como foi fácil Eu vou pegar um pouquinho a mais Prontinho Adiós Então o próximo e último passo É eu chegar no bioma azul do Nether E nele a gente vai pegar as pérolas do fim E aí Bom Não tem segredo Ó achei Aí é só ser feliz Ainda mais com essa espada que eu estou Vai ser facinho Acabei fazendo um barco Porque para quem não está ligado Existe um esqueminha Para derrotar Enderman muito bom Não que vai ser necessário ele Por causa que os Endermans Não vão conseguir me matar Do jeito que eu estou agora Porém É para eles não ficarem teleportando E não caírem na lava e tal Enfim Eu só preciso andar pelo bioma E achar um Enderman Você não é Enderman Você não é E assim que acha ele Coloca um barco no chão E pronto Só isso Derrotando ele Ele vai dropar as pérolas do fim Duas Tá vamos achar mais Tem dois aqui Boa 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 Entrei também cara Boa Vamos ver Sete pérolas Caraca Estamos pertíssimo já Oito Não dropou Foi só porque eu não coloquei ele no barco É pior que nem estou usando o barco gente Está sendo quatro hits Três hits para derrotar Um, dois, três, quatro Quatorze pérolas Tem mais algum? Não Ah, estamos bem Vamos voltar para o nosso portal Opa, tem mais um ali Vou derrotar ele E a gente vai para o portal então Calma aí, calma aí Já que eu achei Não é porque não Ih, não dropou Tudo der certo Deve ser aqui Boa Pera aí cara Pera aí Ué Mas eu usei o meu portal Porque eu vim parar aqui Tá, não tem problema Vamos fazer nossos olhos do fim E vamos ver se eles apontam para algum lugar perto Onde foi? Bicho Perdi o olho do fim Tá, aqui parece que tem uma saída dessa caverna Olha que bonitinho A sua loja de bebê A sua loja de bebê Vamos seguir por essa saída E vamos começar a usar os olhos do fim Só lá fora Porque eu tenho uma quantidade limitada O bom é essas correntesas da água aqui Que já vai tirar a gente daqui rapidão Tá, agora não deve ter erro Para lá Levando em conta que a gente tem a coordenada Meu Deus Cinco mil menos quatro mil Todos os portais não devem estar muito longe Deve ter um portal Para cada uns Mil e quinhentos blocos Vamos navegar aqui Pelo menos uns quinhentos blocos Aí a gente usa uma pérola de novo E por assim em diante Porque eu quero evitar Ao máximo dispensar elas Para caso algo dê errado Tá, acho que é uma localização boa já Olha, ele foi um pouco para o lado Eu estou achando que é nessa ilha aqui já Por favor, saída Por favor, saída Por favor, saída Pelo amor de Deus Tá, agora Para cá Ó, está mudando a direção Estou falando? Ah, não Quebrou Tá, mas pelo que eu estava vendo O jeito que está mexendo Eu acho que deve ser por aqui já É, é aqui Com certeza é aqui Porque ali ele estava apontando para cá Agora está apontando para cá Então já vou acabar Não com arriscar Porque eu estou com o doce certinho Aí se eu quebrar e der errado Eu vou perder tudo Então vale mais a pena acabar para baixo E se não for Eu acabo para cima de novo A gente tenta em outro lugar Nesse momento Eu acho que arriscar não é uma opção Aí, ó E eu Vou falar Inteligente, né? Bom, agora não tem muito segredo É só ficar andando por aqui Até achar essa Achamos Quebra esse spawner E sobrou uma Tchau Eu poderia ter marcado o meu spawner Agora já foi É só não morrer O bom é que flash a gente tem de monte Então, ó Quebrou aqui Quebrou ali Agora ali Essas que estão cobertas São mais difíceis Porque a flash tem que cair também Essas daqui é bem fácil Essas da torre É só fazer por aqui assim, olha Foi Foi também Eu acho que só falta aquela ali Foi Foi todas? Não, tem uma aqui, olha Ó, cara Sai da frente Foi Agora é só derrotar o dragão Tem mais uma Foi Boa Prontinho De trocar de comida Pensa que tem mais Se bem que eu posso me alimentar De maçã dourada, né? Ó, a mira é boa, né? A mira é boa, né? Ó Eu acho que ele tá vindo de novo Tá vindo de novo E eu Tome-lhe Tome-lhe Prontinho Senhoras e senhores Falta apenas uma flash Vou ter que comer minha maçã dourada aqui E olha, sem morrer, hein? Esse daqui foi O Minecraft Mas as folhas Dropam Itens Ops E ó, desviou E Espero que vocês tenham gostado Clique na tela Pra mais um vídeo Como esse E Yow Ô, você aí Clique agora no vídeo